Alô meu parceiro Andrezinho, traz uma cachaça aí, bora beber, essa vai pra todos os cachaceiros do meu Brasil, recebe-lhe sabói, porra de responsa, ao vivo Vai bebinho, vai bebinho, crude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com Billy sabói, o bebinho fica doidinho Eu disse, vai bebinho, vai bebinho, crude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com Billy sabói, o bebinho fica doidinho O bebinho chega no baile querendo dançar forró, cachinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebinho fica empolgado, dançando com as minas, olha só seu rebolado O bebinho chega no baile querendo dançar forró, cachinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebinho fica empolgado, dançando com as minas, olha só seu rebolado Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção, quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar, não tem mulher que resiste, chama o bebinho pra dançar Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção, quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar, não tem mulher que resiste, chama o bebinho pra dançar Vai bebinho, vai bebinho, grude na cintura dela e dança esse forrózinho Vai bebinho, vai bebinho, com o Billy Saboy, o bebinho fica doidinho Eu disse, vai bebinho, vai bebinho, grude na cintura dela e dança esse forrózinho Vai bebinho, vai bebinho, com o Billy Saboy, o bebinho fica doidinho Vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dance esse porrozinho Vai bebinho, vai bebinho O bebinho chega no baile querendo dançar forró Cachinha de mer, ele nunca dança só No meio do salão o bebinho fica empolgado Dançando com as mina, olha só sou rebolado O bebinho chega no baile querendo dançar forró Cachinha de mer, ele nunca dança só No meio do salão o bebinho fica empolgado Dançando com as mina, olha só sou rebolado Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção Quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que registra no bebinho pra dançar Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção Quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que registra no bebinho pra dançar Vai bebinho, vai bebinho, brude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com bilho e sabói o bebinho fica doidinho Eu disse vai bebinho, vai bebinho, brude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho, com bilho e sabói o bebinho fica doidinho Eu vou pra balada Eu quero é farra Você pensou que quando eu te perdeci a sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição Tô na balada, curtindo forró e bancadão Você pensou que quando eu te perdeci a sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição Tô na balada, curtindo forró e bandeirão Bebendo com as amigas, a mulherada do lado Curtindo e dançando com as tutões empolgadas Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Bebendo com as amigas, a mulherada do lado Bebendo e curtindo com as tutões empolgadas Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada Isso é miliçabói, forró e esponça ao vivo A marca que faz o som acontecer Você pensou que quando eu te perdesse ia sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição Tô na balada, curtindo forró e bandeirão Você pensou que quando eu te perdesse ia sofrer Ficar sozinho em casa chorando por você Se enganou, eu já tô na curtição Tô na balada, curtindo forró e bandeirão Bebendo com as amigas, a mulherada do lado Curtindo e dançando com as tutões empolgadas Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Feliz com as amiga mulherada do lado Bebendo e dançando com a estatal empolgada Tirei um grupo no WhatsApp só de solteiro Quando é fim de semana só dá os baladeiros Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, bebendo todas com a mulherada Eu tô, eu tô, tô solteiro na balada Eu tô, eu tô, tomando todas com a mulherada Ô bicho bruto, isso é belíssimo, é forró de responsa ao vivo Alô galera de Minas Gerais, tô chequeando, hein? Ô bicho bruto Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 bacadão Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão Se você quer curtir uma lapada de forró Não bota pra moer, se liga só É um novo som que chegou para ficar Hashtag Beliçam Boy, chega aí, vamo dançar Se você quer curtir uma lapada diferente Não bota pra moer, rolar com gente É um novo som que chegou para ficar Hashtag Beliçam Boy, chega aí, vamo dançar Eu sou contagiante aqui, ninguém fica parado Chega aí, entra no clima e dança e desce o ingado Eu sou bem envolvente, botando pra sacudir Com Beliçam Boy, chega aí, vamo curtir Eu sou contagiante aqui, ninguém fica parado Chega aí, entra no clima e dança e desce o ingado Eu sou bem envolvente, botando pra sacudir Com Beliçam Boy, chega aí, vamo curtir Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão, se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 pancadão Ô, negócio bom, hein? Alô, Sardinha Produção, estamos juntos, hein? Se você quer curtir uma lapada de forró, não bota pra moer, se liga só É o novo som que chegou para ficar, hashtag Beliça Boy, chega aí, vamos dançar Se você quer curtir uma lapada diferente, não bota pra moer, colar com a gente É o novo som que chegou para ficar, hashtag Beliça Boy, chega aí, vamos dançar Eu tô contagiante, aqui ninguém fica parado, chega aí, entra no clima e dança nesse swingado Eu sou meio envolvente, botando pra sacudir, com Beliça Boy, chega aí, vamos curtir Eu sou contagiante, aqui ninguém fica parado, chega aí, entra no clima e dança nesse swingado Eu sou meio envolvente, botando pra sacudir, com Beliça Boy, chega aí, vamos curtir Se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 forrozão, se você gosta de forró, sente a pancada, tome Tome, 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 pagadão Faz mais um uísque aí pra nós, hein? Que hoje eu quero beber Recebe de sabor aí ao vivo Corró de resposta Por você eu me apaixonei Você é tudo que eu sonhei Não imaginava gostar de alguém assim O destino trouxe você pra mim Estou vivendo num grande amor Igual gostou meu coração Nunca amei ninguém assim Me entreguei de vez nessa paixão Quero construir uma história de amor com você E pra sempre com você viver Ter os nossos filhos e ficar bem velhinho lá ao seu lado Caminhando de mão dada Vou fazer valer Uh, 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 uh Tô com você, e pra sempre com você viver Ter os nossos filhos e ficar bem velhinho ao seu lado Caminhando de mãos dadas como dois apaixonados Prometo te dar meu amor Te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você Cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer valer Prometo te amar meu amor Te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você Cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer valer Vou fazer valer Vou fazer valer Alô paixão Fala comigo, bebê Isso é belíssimo, vai falando de amor Quando a saudade bate é difícil de aguentar A tristeza atropela, faz a gente chorar Tá difícil de esquecer você, meu amor Nossa história é tão linda Nossa história é tão linda Nosso amor não acabou Sei que você ainda pensa em mim Quero você até o fim Não aguento mais ficar longe de você Volta pra mim Não sei te esquecer Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Rosilene Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto É teu nome que eu chamo Rosilene Quando a saudade bate é difícil de aguentar A tristeza atropela, faz a gente chorar Tá difícil de esquecer você, meu amor Nossa história é tão linda Nosso amor não acabou Sei que você ainda pensa em mim Quero você até o fim Não aguento mais ficar longe de você Volta pra mim Não sei te esquecer Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto É teu nome que eu chamo Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor eu te amo Todas as noites no meu quarto É teu nome que eu chamo Rosilene Paixão Oh paixão Música Olha nós aí hein, ele só vai ao vivo pra você Ô bicho bruto hein Música Eu não consigo esconder que ainda te amo Sua falta me faz sofrer amor, te quero tanto Fui pra longe e levou a minha paz e meu amor Vivemos uma história tão linda e tão rápida acabou Pergunto coração o que vou fazer Dá um tempo solidão, senão eu vou me enlouquecer Te amo, te amo, te amo, vou gritar pra todo mundo que amo você Faria tudo pra te ter de volta, ter você é meu desejo de viver Te amo, te amo, te amo, dói fingir que te esqueci Relaxa eu tô bem, só não tô feliz Eu não consigo esconder que ainda te amo Sua falta me faz sofrer amor, te quero tanto Foi pra longe e levou a minha paz e meu amor Vivemos uma história tão linda e tão rápida acabou Pergunto coração o que vou fazer Dá um tempo solidão, senão eu vou me enlouquecer Te amo, te amo, te amo, vou gritar pra todo mundo que amo você Faria tudo pra te ter de volta, ter você é meu desejo de viver Te amo, te amo, te amo, te amo, dói fingir que te esqueci Relaxa eu tô bem, só não tô feliz Opa, que chão, hein? Vamos falar de amor, Brasil Beijo, sabor e forró de resposta Ao vivo O parceiro Andrezinho Travando tudo, hein? Eu entreguei pra você Todo o meu amor Mas você não quis saber Com meu coração só brinco Quantas vezes eu te perdi Um pouco de atenção Mas você me ignorava Perindo o meu coração Nosso amor acaba aqui Agora não sou mais seu Você não deu valor Desculpa, você me perdeu Não adianta chorar Eu te avisei pra não brincar comigo O tempo que passei com você Foi tudo em vão Foi tempo perdi Arrependido agora quer voltar Eu não te quero mais Hoje eu amo outra pessoa Eu sinto mais no volta E eu sinto mais no passado Eu me entreguei pra você Todo o meu amor Mas você não quis saber Com meu coração só brincou Quantas vezes eu te perdi Um pouco de atenção Mas você me ignorava Perindo o meu coração O nosso amor acaba aqui, agora não sou mais cedo Hoje eu amo outra pessoa, desculpa você me perdeu Eu me entreguei pra você, todo o meu amor Mas você não quis saber, com meu coração só brincou Quantas vezes eu te pedi, um pouco de atenção Mas você me ignorava, querido meu coração Nosso amor acaba aqui, eu não sou mais cedo Você não deu valor, desculpa você me perdeu Não adianta, chora, eu te avisei pra não brincar comigo O tempo que passei com você, foi tudo em vão Foi tempo perdido, arrependido agora quer volta Eu não te quero mais, hoje eu amo outra pessoa Desculpa, mas não volta atrás, eu me entreguei pra você Todo o meu amor, mas você não quis saber Com meu coração só brincou Quantas vezes eu te pedi, um pouco de atenção Mas você não quis saber, querido meu coração O nosso amor acaba aqui, agora não sou mais eu Você não deu valor, desculpa você me perdeu Música Há tanto tempo quero te amar, o seu amor quero conquistar Faço de tudo pra você perceber Eu quero ter você Eu só queria uma chance Pra ter você comigo Olhar em teus olhos e dizer que te amo Você é o meu sonho mais lindo Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha vamos viver Uma linda história de amor Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha vamos viver Uma linda história de amor Alô meu parceiro Rod Silva Que canção linda hein cara Tamo junto A tanto tempo quero te amar O seu amor quero conquistar Faço de tudo pra você perceber Eu quero ter você Eu só queria uma chance Pra ter você comigo Olhar em teus olhos e dizer que te amo Você é o meu sonho mais lindo Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha vamos viver Uma linda história de amor Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha vamos viver Uma linda história de amor Oh, 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 oh Tão tarde, me explica por favor, será que sentiu saudade, ou se foi pra falar que tem um novo amor? No meio da madrugada escuto o meu telefone tocar, atendo digo alô quem é, não quer confessar, escuto bem baixinho o som da sua respiração, confessa eu já sei quem é, você não me engana não. O que é que foi, por que você apareceu, fala pra mim o que aconteceu, por que tá me ligando tão tarde, me explica por favor, será que sentiu saudade, ou se foi pra falar que tem um novo amor? No meio da madrugada escuto o meu telefone tocar, atendo digo alô quem é, não quer confessar, escuto bem baixinho o som da sua respiração, Confessa eu já sei quem é, você não me engana não, o que é que foi, por que você apareceu, fala pra mim o que aconteceu, por que tá me ligando tão tarde, me explica por favor, será que sentiu saudade, ou se foi pra falar que tem um novo amor? Porque tá me ligando tão tarde, me explica por favor, será que sentiu saudade, ou se foi pra falar que tem um novo amor? Confessa que me ama e que está com saudade, ei 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 Quem chegou aí, quem chegou aí É beliça boy, bota nu pra sacudir Comenta o som do gráfico, curte só o pancadão É beliça boy, tocando nos faredão Chama o menino É beliça boy, porra de esponça ao vivo É pra tocar nos faredão Alô meus tocantes É pra estourar, hein Aqui o coro come A pegada é bruta Bota pra moete ou arrocha o nó E tinga lagatinga da guitarra dos moleque Macharada, pira e mulherada enlouquece E tinga lagatinga da guitarra dos moleque E macharada, pira e mulherada enlouquece Quando a gente toca a mulherada fica louca É louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca É louca, louca pra beijar na boca Sobe e desce, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar Eu disse sobe, sobe e desce, fica, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar Eu disse quem chegou aí, quem chegou aí É beliça boy, bota no passar com o dia Comenta o som do grave, curte só o pancadão É beliça boy, tocando nos faredão Eu disse quem chegou aí, quem chegou aí É beliça boy, bota no passar com o dia Comenta o som do grave, curte só o pancadão É beliça boy, tocando nos faredão Chama o menino Respeita firme, hein Raqueia o couro, come A pegada é bruta Bota pra moete Arrocha o nó Não tinha lagartiga Da guitarra dos moleque Macharada, pira, mulherada Enlouquece E tinga, lagatinga Da guitarra dos moleque Macharada, pira, mulherada Enlouquece Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada Fica louca Louca, louca pra beijar na boca Sobe, desce, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar Eu disse sobe, sobe e desce Fica, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar Eu disse quem chegou aí Quem chegou aí É beliça boy Bota nu pra sacar o dia Méta o som do grave Curta só o pancadão É beliça boy Tocando nos paredãos Eu disse quem chegou aí É beliça boy Bota nu pra sacar o dia Méta o som do grave Curta só o pancadão É beliça boy Tocando nos paredãos Música A onda do momento chegou, só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador, no Brasil inteiro e até no estéreo A onda do momento chegou, só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador, no Brasil inteiro e até no estéreo A galera do Goiás, São Paulo e Minas Gerais, Pernambuco e Ceará Lá não param de tocar, Piauí e Maranhão tão curtindo de montão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá com o time tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá com o time tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinhas tão dançando e batendo o bumbum no chão A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no estéreo A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no estéreo A galera do Goiás, São Paulo e Minas Gerais Pernambuco e Ceará Lá não param de tocar Piauí e Maranhão tão curtindo de montão As novinha tão dançando e batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá coxinha e tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinha tão dançando e batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá coxinha e tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinha tão dançando e batendo o bumbum no chão Final de semana já começa e imagina Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancador bem animado Final de semana já começa e imagina Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancador bem animado Final de semana já começa e imagina Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancador bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Tchau, tchau.